Estudo mostra estabilidade no número da AIDS no país e a diminuição da incidência de casos notificados em dois anos. Mas o Ministério da Saúde alerta para o aumento no número de casos entre gays e mulheres jovens. Foram registrados no país 34 mil novos casos de AIDS no ano passado. De 1980 a junho de 2011, 680 mil pessoas foram infectadas no país. Isso quer dizer que o número de pessoas com AIDS estabilizou em 0,6% com 18 casos para cada 100 mil habitantes. É o que aponta o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Os dados também revelam que a transmissão de mãe para filho caiu mais de 40%. Mas a maior preocupação do Ministério da Saúde é com o aumento no número de casos de AIDS entre mulheres mais jovens, com idades entre 13 e 19 anos e também entre os homossexuais e travestis de 15 a 24 anos. Existe uma geração jovem no país que não viveu a luta contra a AIDS há 20 anos atrás. E por isso nós temos que ter cada vez mais estratégias de comunicação, de mudança de atitude, entender cada vez melhor os meios onde esse setor se comunica, ações diretas para poder dialogar com esses jovens. De acordo com o Ministério da Saúde, 95% da população brasileira sabem que usar preservativos é a forma mais eficaz de não contrair a AIDS. Mas é preciso uma mudança de comportamento. O Ministério da Saúde está de olho nas redes sociais para ajudar no combate à doença entre as mulheres mais jovens, gays e travestis. Toda a nossa ação do Ministério da Saúde busca ampliar a presença nas redes sociais, nos grandes eventos de maior concentração dos jovens, nas festas, em eventos culturais e ações diretas que envolvem mudança de atitude desse segmento da população. O estudo mostra ainda que o Brasil zerou a transmissão da AIDS em transfusões de sangue entre os hemofílicos. E para 2015 a meta é chegar a 1% a contaminação entre mãe e filhos, que hoje está em 3,3%. E para 2015 a meta é chegar a 1% a contaminação entre mãe e filhos, que hoje está em 3,3%.